Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, estamos juntão desenvolvendo esse projeto que é o seu sucesso, rumo a uma trajetória maravilhosa da sua vida, beleza? Hoje a gente vai trabalhar a zoologia, os principais representantes do reino animal. Segura na cadeira, que a lapada hoje é grande, roda essa vinheta. É isso aí galera, hoje a gente vai trabalhar o reino animal, zoologia, os principais representantes as características de cada um desses carinhas, beleza? Começando com o primeiro grupo, observe esse cladograma, a legenda está aqui, beleza? O primeiro grupo que a gente vai falar são os poríferos. Porífero é o primeiro carinha a surgir pluricellular, beleza? Essa pluricellularidade com células diferentes, células especializadas e já a nível de célula eu quero citar três importantes. O primeiro que é o porócito, que já caracteriza esse animal, que são células que funcionam como poros, que permite a troca de material, a entrada de água nesse indivíduo. Como assim, Bilbil? O porócito é essa célula aqui e isso faz com que a água atravesse aqui para dentro dessa cavidade interna do porífero, chamada de atrio, beleza? O movimento dessa célula aqui, chamada de coanócito, que é uma célula flagelada, o flagelo dela gera esse fluxo e essa água aqui sai do átrio pelo ósculo, que é essa abertura aqui em cima, beleza? É isso? Lembre-se que o porífero é um indivíduo que é filtrador. Então, ele retira os seus recursos da água, a água entra no corpo dele através dos porócitos, cai no átrio, o movimento do coanócito tanto leva essa água para cima quanto também retira os recursos, beleza? Então, porífero, o primeiro grupozinho aí. Só que lembre-se que o porífero não tem sistema nenhum. Ele tem células diferenciadas, mas não forma um tecido, não forma um órgão, não forma um sistema. A comunicação que existe entre as células do porífero é por meio de um mecanismo chamado de quimiotaxia, a liberação de substâncias químicas que avisam a célula ou a outra, está acontecendo alguma coisa. Até a outra saber, telefone sem fio demora demais, beleza? Então, o que foi que aconteceu para evoluir para cá? Eu precisava de um mecanismo Ultra Power Mega Plus High Tech para comunicar mais rapidamente as minhas células. Como é que desenvolvi isso? Através do surgimento do sistema nervoso. O sistema nervoso conhecido nesse momento aqui como difuso a nível de quinidário, onde eu só apresento neurônios. Os neurônios permitem uma comunicação mais rápida, mas, poxa, eu não tenho eficiência ainda na interpretação, beleza? Mas eu já tenho uma comunicação melhor. Me pediram para resolver o problema apenas da comunicação. Não disseram o que tinha que interpretar, não é? E aí, o quinidário aparece. O quinidário, como, por exemplo, a água viva e o pólipo, que é onde Nemo mora. Lembra a mulher que Nemo mora? Não há Nemo, 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 Nemo. É porque ele apresenta duas fases de vida. Uma na forma de medusa e outra na forma de pólipo, beleza? Beleza? Esses dois carinhas aqui são os mesmos indivíduos, só que em fases diferentes. A fase de pólipo, ele está aqui onde Nemo mora, ele pode se destacar e virar a Nemona. Menino! E a Nemona se reproduz sexualmente. É por isso que esse cara caracteriza um tipo de vida, um estilo de vida que a gente classifica como metagênese ou alternância de gerações, beleza? Lembrando que esse cara, no tentáculo dele, apresenta uma célula importantíssima, conhecida como quinidoblasto ou quinidócito. Essa célulazinha aqui tem um chicotinho aqui. Quando você encosta aqui, quem já teve um encontro marcante com um carinha desse, uma água viva, uma caravela, você já sabe que o bicho quando abraça você para soltar, não é não? Então, esse carinha aqui libera esse chicotinho e lá dentro tem uma toxina. E essa toxina, para a gente, ela é um pouco inerte, apenas queima, vai queimar lá um pouquinho. Mas, para a presa dele, quando bate ali, gera uma lesão e essa lesão permite que essa toxina entre. Quando essa toxina entra, o que é que acontece? O indivíduozinho ali começa a paralisar o seu sistema nervoso central. E uma vez que paralisa o sistema nervoso central, ele fica lá. Lembra do filme Nemo? Quando o pai de Nemo, Marlin, está nadando lá e ele vê várias águas vidas e ele fala, nossa, e agora? Dori não tem a proteção que o peixe palhaço tem. Ele tem um muco que reveste, que protege. Mesmo que bata nele lá, não dá problema para ele. Agora, Dori não tem isso. Por ela não ter, o que é que acontece? Pode bater nela e isso lesiona ela. Foi o que aconteceu no filme. Ele sai batendo na umbrella, que é essa estruturazinha que guarda a chuva. E isso, o curso de inglês funcionou. Aí vai batendo. Só que chega uma hora que o tentáculo bate nela. E aí ela paralisa. Não é assim o filme? Show de bola? Em seguida, vem os plateumintos. Plateumintos correspondem ao que a gente chama de vermes achatados. Muitos deles de vida livre, só que alguns deles são parasitas, inclusive do homem. Beleza? Só que eu gosto de falar dessa evolução dos sistemas. Por exemplo, aqui a gente apresenta um sistema digestório. Incompleto, mas apresenta, porque ele só tem a boca. Não tem um ânus. A boca serve tanto para comer, quanto também para fazer o cocôzinho, o bilbio e o romance deles. Não tem desse jeito que a gente conhece, não. Já aqui, eu começo a desenvolver mais sistemas. Por exemplo, lembra que o sistema nervoso aqui era difuso? Não existia uma interpretação mais eficiente? Eu preciso melhorar isso. E é aqui que surge o sistema nervoso ganglionar. Ganglios que vão interpretar melhor os estímulos que chegam. Quando o quilidário recebe, alguém encosta nele alguma coisa, ele responde do mesmo jeito para todo mundo. Se alguém chegar, vou fazer um carinho a ele, no Recife de Coral, por exemplo. Vou matar você, vou comer você, a resposta é a mesma. Agora com gânglio, não. Eu já elaboro melhor minhas respostas. Eu consigo interpretar melhor. Beleza? Além disso, esse cara tem alguns representantes que são caracterizados por seu corpo achatado. Quer ver um exemplo que todo mundo conhece? Atenia. Atenia, lembra? A solitária. Aquele carinha ali que pode chegar a uns 12 metros dentro de você. Mentiroso. Eu não tenho nem meio metro. Quanto é que vai dar 12 dentro de mim? Seu intestino, ele é todo dobradinho. Isso pode permitir ele chegar a uns 6 metros, 7 metros de comprimento. Essa tênia, ela pode chegar aos 10, 12 metros, porque ela é mais fininha e toda dobradinha. Não sei se você sabe, mas a sua molécula de DNA, se eu juntar elas assim, esticadinha, pode dar até um metro e meio. Bilbil é maior que eu. É, e está lá dentro do seu núcleo, da célula. Deu para entender? Mas como ela é bem fininha e está toda enroladinha, cabe lá dentro. Show? Em seguida, a gente vai ter aqui os nemateomintos, que são os vermes cilíndricos. Bilbil, por que vermes cilíndricos? Porque agora ele apresenta uma cavidade lá dentro cheia de líquido, que empurra ele para fora. O que aqui era achatado, agora eu encorpei. Deu para entender a parada? Agora eu já desenvolvo melhor um sistema de excreção, um mecanismo de transporte de substâncias ali dentro. Lembrando que a respiração aqui é cutânea. A troca é gasosa, ocorre com a superfície corporal. Beleza? Assim como esses caras também. Agora, a diferença é que o sistema digestório agora já é o quê? Completo, com boquianos. Ah, está melhorando. Os sistemas estão cada vez ficando mais complexos. Isso é importante você lembrar. Bilbil, dos nemateomintos, outra característica dele, o sistema excretor. Existe o nefrídio, que ele consegue retirar ex excreto, os produtos metabólicos dessa cavidade chamada de celoma, que a gente vai falar já já, que nele é um pseudoceloma. Mas, já melhora esse sistema. Evoluindo ou passando para uma próxima etapa, a gente chega nos anelídeos. E o anelídeo, você lembra, anelídeo. Ele apresenta o corpo cilíndrico, só que agora segmentado, metamerizado. Ele apresenta partes, ele é dividido em segmentos. Beleza? Show de bola? Um exemplo desse carinha aqui, a minhoca. Ah, Bilbil, você não deu o exemplo daqui. O exemplo desse carinha aqui, a lombriga. Lembra? A ansilostomose também é parasita nosso. Beleza? A lombriguinha, que tem lombriga, normalmente enche, infesta. Beleza? Infesta de lombriga aí no intestino. Basicamente, essas doenças, essas verminoses, tanto causadas por platelminto quanto por nemateominto, resolve-se com saneamento básico. O problema é que resolver com saneamento básico, pensando em alguns países, sem citar aquele que você mora, complica, complica, porque a obra aqui é complicada. O cara tem que botar a obra exposta. Saneamento básico é embaixo da terra. Ninguém vai ver, ninguém vai lembrar de mim. Mas não pensar na população. Tem que ser assim, pensar e desenvolver isso. Então, anelídeo passou agora. Molusco, os moluscos. Esse carinha que apresenta lá o corpo, caracterizado como corpo mole. Por que mole? Molinha, molenga, molenga. Aí a gente tem representantes como os gastrópodas, como a lesma, como o caramujo. Tem o representante lá, o cefalópoda, como o polvo. O polvo é interessante, eu adoro esse bicho. O polvo, esse bichinho, ele camufla-se para pegar uma presa ou também para se proteger. E outra coisa, o polvo, eu admiro ele no seguinte sentido. Para para pensar. Está vindo o predador dele ali. Ele sabe que não vai dar conta. O que é que ele faz? Rapaz, o bicho dá um ninja, solta aquelas bombas de fumaça. No caso dele, ele solta uma tinta e escurece a água. O predador fica, cadê ele? Ele já meteu o pé faz tempo. Deu para entender? Eu costumo dizer que mais vale um frouxo vivo do que um corajoso morto. É ou não é? Imagina o polvo, vem, vou pegar você. Não vai dar certo. O que é que ele faz? Vem aí, deixa eu meter o pé que é melhor. Foi. Pelo menos eu fico vivo. Em seguida, os artrópodes. Artrópodes. Artrópodos. Artró, de articulado, podos de pés. Só que a gente não fala que é pé, de fato. São apêndices articulados. Beleza? Dentro dos artrópodes, a gente tem alguns elementos. Os crustáceos, aracnídeos e os insetos. Beleza? Bilbil é muito nome. Xa, eu não vou lembrar não. Vai não? Olha para mim. Fala aqui comigo. Diga, artrópode todo ano cai. Diga, artrópode todo ano. Olha aí. Todo ano cai. Menino. Principal característica dos artrópodes, o exoesqueleto. Quer dizer que o esqueleto dele é do lado de fora, Jéssica. Como é que esse cara vai crescer se ele tem uma armadura do lado de fora? Ele precisa tirar essa armadura para crescer. Um processo chamado de equídese. Beleza? O hormônio que caracteriza isso, que promove esse evento, isso já caiu várias vezes no vestibular. É o equidizona. Equidizona estimula o processo de equídese, que a muda ou troca dessa casca, porque permite o crescimento. Ele solta essa casca que ele tem, cresce com o corpinho molinho, daqui a pouco ele vai, solidifica de novo. Beleza? E assim ele vai crescendo. É por isso que os gráficos que representam o crescimento do artrópode, normalmente ele é assim. Todos os outros animais assim. E o artrópode desse jeito. Beleza? Cai direto no vestibular. É importante você saber. Perfeito? Além disso, é importante que você saiba o número de pares de pata que esse cara tem e o número de pares de antena. Como é que a gente sabe? Olha aqui, diga assim comigo. Vá, artrópode todo ano cai. Artrópode todo ano cai. Artrópode todo ano cai. Pronto, artrópode todo ano cai. E você vai fazer assim. 5, 4, 3, 2, pra que 1? Vá, fale aí, vá. A artrópode todo ano cai. 5, 4, 3, 2, pra que 1? Quantos pares de patas esse carinha tem, o crustáceo? 5. Ou quantas patas ele tem? 10. Deu para entender a parada? Tranquilo? Entendi, Bilbil. Mas o que é esse PQ? Esse pra que? São palpos e quelíceras. A aranha, na frente dela, não tem antena, mas tem duas estruturazinhas para apalpar, chamada de palpos, beleza? Ou pé de palpos. E as quelíceras a gente encontra, por exemplo, no escorpião. As quelazinhas. Foi ou não? Beleza? Depois a gente vem para quem? Equinodermos. Os equinodermos, esses carinhas aqui, equinos, quer dizer o quê? Espinho. E dermo, pele. Então quer dizer que ele tem espinho na pele. Me dê um exemplo de um, sem ser esse aqui, sem ser esse, vai, me dê um exemplo de um carinha que tem espinho na pele. O porco espinho, nada a ver, não fala isso não, viu? Mas o oriço do mar, a bolacha do mar, a estrela do mar. Os equinodermos, eles apresentam uma característica importantíssima que normalmente as questões trabalham sobre isso. É o que a gente chama de sistema ambulacral. O sistema ambulacral nada mais é... Imagina como se fosse uma sacola por dentro dele, cheia de líquido. Beleza? Uma sacola dentro dele e dentro da sacola cheia de líquido. Essa sacola, se ela sai para baixo, forma o que a gente chama de pés ambulacrais. Do sistema ambulacral, com a função locomoção. Se eu projeto isso para fora, por cima, pelo espinho, esse cara pode realizar trocas gasosas com a água. Esse cara pode realizar eliminação de excretas. Além disso, por ser cheio de líquido, permite o fluxo de substâncias. Então entende que ele serve para locomoção, troca gasosa, liberação discreta, transporte de substâncias. Rapaz, se cair alguma coisa sobre aqui na aldeia, tu não lembra, chuta sistema ambulacral. Deu para entender a parada? Foi ou não? Que é muito provável que seja isso aí. Sistema digestório completo, só que a boca dele é aqui embaixo. E assim como no molusco, esse cara tem uma estrutura chamada de rádula, para roer o substrato. Beleza? É isso? Aí ele roi, se alimenta, vai subindo por ele aqui, no caso a estrela do mato aqui, está comendo aqui o ânus dela aqui em cima. E vai fazendo cocô em cima dela. Biu, biu, que isso? Que podre! É, foi? Além disso, em seguida, os cordados. Qual é a característica principal do cordado? Apresentar a notocorda em uma das fases do seu desenvolvimento. Lembrando que essa notocorda é uma estrutura do desenvolvimento embrionário que vai dar origem à coluna vertebral. Beleza? Alguns indivíduos apresentam ela no início do seu desenvolvimento, depois ela desaparece, como os proto-cordados. Enquanto que outros desenvolvem a coluna vertebral como os eucordados. Beleza? A gente, por exemplo, que tem a coluna vertebral eternamente embecisplânea até a nossa morte. Fechado? Tranquilo. E dos cordados, quem são? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Perfeito? Cada um com suas características peculiares. Agora, esses conceitos são extremamente importantes. Vamos dar atenção a eles? Olha aqui. Eu separei assim para você enxergar como todo mundo se comporta. Falamos as principais características de cada um, citamos alguns representantes desses grupos, mas essa legenda aqui, ela tem que estar no seu coração, guardada com toda a força. Vamos lá? O primeiro aqui, de blástico. De quer dizer o quê? Dois. Blástico quer dizer que ele tem apenas dois folhetos embrionários. Lembre-se que os folhetos embrionários são as camadas de célula existentes durante o desenvolvimento embrionário desse cara. No caso, ele só tem o quê? Dois. Quais são elas? Ectoderme e endoderme. Beleza? Triblástico. O termo tri, agora, se dia 2, tri é quanto? Três. Bilbil, ele tem o quê aqui, então? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza? Observe que de blástico, só esses dois aqui. Aqui, né? Porque aqui tem esses dois. Foi. E triblástico, o resto todinho. Beleza? Acelomado, pseudocelomado e celomado. Celoma é uma cavidade interna do organismo cheia de líquido. Se o cara não tem, acelomado. Se ele tem, mas ela é revestida não só pela mesoderme, porque para ser celoma tem que ser revestido apenas pela mesoderme. Nesse caso, ele tem a cavidade, mas ela é revestida pela mesoderme e pela endoderme. Então, é um pseudoceloma. Beleza? Enquanto que esse cara aqui é celomado é porque ele tem a cavidade interna e ela é revestida apenas pela mesoderme. Beleza? Aí a gente tem aqui, acelomado, pseudocelomado e todos os outros celomados. Beleza? E esses dois carinhas aqui, protostomado e deuterostomado. Protostome e deuterostome, o que é que acontece? Durante o desenvolvimento embrionário, em uma das fases chamadas de gástrola, forma-se uma cavidade interna chamada de arquêntero, que vai dar origem ao sistema digestório. E essa cavidade arquêntero se comunica com o meio externo por uma cavidade. Imagina aqui, aqui dentro. Isso aqui. O arquêntero. E essa cavidade por onde a caneta está entrando, o blastóporo. Esse blastóporo pode dar origem ou à boca ou ao ânus. Quando esse blastóporo dá origem à boca, a gente chama ele de protostomado. Então, dá origem à boca. Agora, se ele der origem ao ânus, aí a gente tem o deuterostomado. Então, quem são os protostomados? Os protostomados são esses indivíduos aqui. E deuterostomado? Esses dois aqui. Bilbil, eu vou esquecer. Vai nada. Olha aqui. Diga assim comigo. Protoboca deu ânus. Foi ou não? Protoboca deu ânus. Deu para entender? Tranquilo? Galera, maravilhoso esse momento. Trabalhando a zoologia de forma linda e maravilhosa. Agora é contigo. Cai dentro das questões. Trabalha firme para que você continue desenvolvendo ao máximo. Beleza? Tamo junto. E por mim é um K, é um B, é um osse. Caboce. Dá o print aí. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.